Kirihan, Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Selefi Oramos, Malkinio! Por favor, todos os homenagem! Com as crianças, de onde vieram todos esses sonhos que a gente também sonhou, então é um começo de uma carreira, um começo de uma vida, então a gente fica muito feliz de poder estar aqui, tendo esse contato com eles e inspiramos. Bom dia! Então, vamos começar o treinamento. Não é uma hora de fazer o tempo. Se preparar o jogo, vamos começar a fazer o jogo. O que é isso? É isso? Muita, indo se né Apenas que ele no lado, ele está Chute! E aí, ele está Chute! O que foi o que foi? O que foi o que foi? Bom, o que foi o que foi? Muito bem. O que foi? Orenge-Rimbs team Aprende na torre de treinamento Aprende em torre O que é o que é o que é o que é o que é? . 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 Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal e ative o sincronizado. Eu não tenho nada de explicações, tem que comer, dormir, e sempre ensinar e se divertir. Eu acho que é o mais importante. O primeiro em essa etapa é estudar, que é o mais importante, ficar bem nos estudos e depois divertir, aprender, tentar aprender e melhorar, seja onde seja, para crescer e tudo o que se aprenda, tentar cada dia superar e melhorar para ser melhor, mas sobretudo divertir a esta edad, que é o mais importante. Eu tive vários ídolos, vários jogadores com quem eu me inspirava, com os brasileiros, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Kaká, são jogadores que me inspiravam muito, o Messi, então são jogadores que eu olhava vídeos, que eu me inspirava nos dribles, depois eu tive a oportunidade de jogar com alguns deles, e hoje eu jogo com o Leo, então para mim é um orgulho muito grande, né, de fazer parte da história dos meus ídolos e poder compartilhar momentos com eles. Eu estive aqui com a seleção, né, faz um mês, dois meses, e a gente comeu, né, comida japonesa, sushi, maki, yakisoba, então são comidas que eu gosto, que eu como em casa também, né, então seria muito bom prová-lo mais ou menos. Boa tarde, primeiro, quero dizer que é um privilégio estar aqui com todos vocês, obrigado pelo recebimento e obrigado aos pequenos por passar um tempo com nós. e eu acho que a clave de uma boa defesa sempre é a solididade defensiva, a intensidade, e, bom, os demais, vocês têm uma idade onde vocês continuam sendo muito jovens, e desfrutem, sejam felizes, e que sempre tenham um sonho por cumprir, e umas metas e uns objetivos para alcançar. Obrigado por assistir! Legenda por Sônia Ruberti